Sejam muito bem-vindos, estamos de volta, agora para mostrar para você o segundo encontro de samba. Está acontecendo aqui no Maison Royal, é uma festa cheia, muita gente bonita, um clima muito gostoso. Tenho certeza que você vai passar bons momentos aí na nossa companhia. Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Bom, e agora está a hora de falar com a rapaziada, que vai começar a pôr fogo aqui no Maison Royal, onde acontece o segundo encontro do samba, que é a rapaziada do Pouco Louco Samba Club aí, beleza? Como que é a resposta assim de vocês vão fazer o primeiro show? Então vocês que tem que começar a pôr fogo na galera aí. Como é que vocês se preparam aí para poder já levantar o astral da turma aí? Ah, o repertório foi mudado totalmente. Da outra vez no primeiro, a gente tocou depois. Então foi um repertório mais para pegar a galera no final. Agora a gente está começando, vamos juntar só as coisas boas. Vamos deixar os 18 quilatos para começar com a galera quente. A molecada vai gostar. Fala agora o nosso grande vocalista aqui. Dá para já dar uma palinha aí do que teremos aí no show? Pode ser, rapaziada, uma palinha aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos chegando assim então. Toco o samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar, beijar. A deprê então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar. O meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bala pra frente, cabeça regrida, tudo bem, isso é normal. O desamor não pode ser fatal. Mãe, eu vou no show do menino de manhã, não quero passar bem de nada não. Bom, agora está na hora de falar com a rapaziada que vai continuar botando fogo aqui no Maison Royale. Que é a meninada dos 18 quilatos, e aí gente? Bem, graças a Deus, tranquilo. A gente estava falando com o rapaziada do Pouco Louco, que hoje aqui o evento é bem a cara da banda, tanto de vocês quanto a deles, que é a rapaziada jovem, a rapaziada universitária. E como que fica aí o repertório e tal? É o mesmo? É um negócio mais ditado? Pelo que eu ouvi agora da galera do Pouco Louco aí que a gente já conhece também, mandar um abraço pra eles. Eles fizeram mais um swing, a gente vai vir com um pagode agora, em cima mais do samba mesmo agora. Legal. Vai vir. Parece que temos novidades aí no 18 quilatos. É, bem isso, samba. Falando de samba, dia 28, 18 quilatos, abrir o show do Revelação aí no Ipanema. Eu quero ver todo mundo aí. Os caras não estão fracos não, hein? Isso aí, graças a Deus aí. E mais alguns projetos, mais algumas coisas aí que mais pra frente, tenho certeza que vai ter mais esse espaço aqui pra gente falar. A gente do hiperbalado, a gente fica super contente de estar no rádio lá ouvindo não percam o super som com 18 quilatos e tal. Boa, legal, né, cara? A gente vê que merecidamente vocês estão andando, crescendo. Já fazia um tempinho que a gente não se via aí. E essa chance de sempre estar aqui no hiperbalado é sensacional pra gente aí. Bom show pra vocês. Tamo da hora de ir lá, curtindo. Valeu. Valeu, obrigado. Quero ouvir a massa cantando comigo agora, geral. Muito bem, estamos por aqui. Mais uma super cobertura. Você curtiu aí o segundo encontro de samba aqui no Meizão Royal. com a galera do Pouco Louco e com a galera também dos 18 quilatos. O rapaziada mandou um som aí, nota 10. Bom, quero lembrar você, internauta, temos agora a nossa página que é hiperbalada.com.br. Lá você vê as fotos dos eventos, vê os nossos vídeos e muita coisa legal. Tem também meu e-mail que é wellington.com.br e o e-mail do programa que é hiperbalada.com.br. Bom, gente, quero deixar aqui um super abraço ao Rony que trabalha com nós, fez aniversário aí. Um abraço ao André, que é o nosso outro cinegrafista, que ganhou o seu filhinho aí. Muito legal, André. Um dos parabéns, um grande abraço. Deixar um abraço para o Zé Ricardo, Zezinho da Cabralha, que fez aniversário também. Deixar um abraço para o meu irmão também, que fez aniversário essa semana. Leandrão, um abraço para você, tudo de bom. Um abraço super especial para a dona Beth, minha mãe, que fez aniversário também essa semana. Mãe, um beijão aqui para o seu filho que te ama. E dizem que a gente não escolhe mãe e pai, né? Eu, se puder escolher, escolheria você. Certo, mãe? Um beijão. Fica com Deus. Gente, é isso aí. O programa não acaba. Você fica por aí ligado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com a Super Cintia, uma balada do Gente Fina. Se fosse você, ficava por aí.